O Governo vai avançar com a renovação da linha da Béria Alta e vai tentar obter apoios europeus para criar uma ligação ferroviária entre esta via, Neymangualde e Aveiro, afirmou ontem o Secretário de Estado das Infraestruturas. O Governo vai pedir à União Europeia, através da Comissária dos Transportes, um reforço dos fundos comunitários, de modo a que a ligação ferroviária entre Aveiro e Mangualde também venha a ser considerada prioritária, adiantou o Governante, que falava aos jornalistas ontem em Alfarelos, à margem da sessão de assinatura do auto de consignação da modernização do troço da linha do Norte entre naquela estação e Pampilhosa, com uma extensão de 36 quilómetros. No Corredor Internacional Norte há duas opções, uma opção que passa por Pampilhosa, Mangualde até Vila Formoso e temos em perspectiva também Aveiro, Mangualde. Nós iremos enviar uma carta à Comissária, pedir um reforço dos fundos comunitários para termos esta linha também como prioritizada, evidentemente com esta ordem. Temos em primeiro lugar Pampilhosa, Mangualde, Vila Formoso e em segundo lugar, com o reforço dos fundos comunitários Aveiro, Mangualde. Há este empenho político, há esta sinalização, estamos empenhados que isso possa acontecer, evidentemente que isso está dependente de um pedido de reforço. Também em 2018 vai haver uma nova candidatura aos fundos comunitários e contamos que até lá consigamos ter esse reforço. Guilherme de Oliveira Martins, Secretário de Estado das Infraestruturas, ontem a garantir que o Governo vai pedir fundos europeus para criar a ferrovia entre Aveiro e Mangualde. O Executivo Camarário de São Pedro do Sul está a ponderar criar um museu municipal no local onde vai ser recuperado o antigo balneário romano nas termas de São Pedro do Sul. A ideia já havia sido avançada por Vítor Figueiredo, quando da assinatura do protocolo com o Ministério da Cultura para a reabilitação do espaço. Já depois disso e em plena Assembleia Municipal, o Presidente da Autarquia voltou a falar do tema e a assumir que o seu Executivo pondera instalar o Museu Municipal naquele espaço. O balneário romano era um assunto que já andava a preocupar a população de São Pedro do Sul há décadas, há muitos anos que se falava nisso, e nós conseguimos realmente em pouco tempo, nestes dois anos, dois anos e meio que levamos de mandato, conseguimos realmente financiamento para essa mesma obra, estamos a falar no financiamento de 85%, estamos a falar no acordo com o Estado, em que o Estado irá pagar 7,5% de mais esses 85%, mais 7,5%, e a Câmara Municipal compreende apenas a importância de 7,5% do valor de toda aquela obra. De forma que estamos a falar no investimento da Câmara Municipal na ordem de 160 a 170 mil euros, e é uma obra que realmente poderá ter, ser uma grande mais-valia para o município de São Pedro do Sul, e onde poderá vir a ser implantado o Museu Municipal, que infelizmente São Pedro do Sul também não tem, e onde poderá vir a ficar o Museu Municipal. Vítor Figueiredo, o Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, a assumir que no Executivo está a ponderar e instalar o Museu Municipal no espaço do recuperado maldiário humano, nas termas de São Pedro do Sul. E nas termas de São Pedro do Sul vai decorrer também, no próximo dia 19 deste mês, a realização do 17º Congresso Federativo do PS Viseu, um evento que contará com a presença de diversos responsáveis nacionais socialistas e também de membros do Governo. O Conselho de Volzela vai acolher no próximo mês de maio a FAM, Feira de Aventura, Montanha e Ecoturismo. Trata-se de um evento promovido em parceria entre o município volzulense e a empresa Nómadas. João Romão. O município de Volzela, em conjunto com a empresa Nómadas, Turismo e Aventura, irão realizar pela primeira vez este ano o evento FAM, Feira de Aventura, Montanha e Ecoturismo de Volzela, nos dias 7 e 8 de maio. Estivemos à conversa com o Rui Ladeira, Presidente da Câmara Municipal de Volzela, que nos falou um pouco do que irá ser este evento, que conta com o apoio da empresa Nómadas, que será uma garantia de qualidade. O FAM é uma feira de aventura, de esportes de aventura, de montanha e de ecoturismo. Um evento articulado e preparado pelo município de Volzela e pela empresa Nómadas, uma empresa que desenvolve atividades por todo o país, de norte a sul e com um trabalho reconhecido, e em que, num processo que se está de sear em Volzela e de encontrar aqui o conforto para desenvolver a sua atividade e o seu polo central de dinamização das atividades, e também que não poderemos deixar de referenciar aquilo que é o enquadramento no âmbito do Parque Natural e da Estratégia do Município de Esportes da Natureza, em que esta empresa propôs a organização e criar aqui um evento que ano após ano possa ganhar raiz e projeção a nível nacional. E por ser um evento único, estamos a preparar o FAM como uma feira em que os operadores da área do turismo, das áreas nestas vertentes de esportes da natureza e atividades da ar livre, também em Dór e Alto Dór, permitir criar um produto não só de valia económica, mas também promocional de um setor de atividade que está em grande crescimento no país. Como disse, a Nómadas é uma empresa com uma boa estrutura, com um trabalho de grande qualidade de reconhecimento, se reparar, durante este mês está a desenvolver na região diversos tipos de experiências, para os turistas e para quem gosta de praticar atividades ao ar livre, e portanto estamos nesta parceria muito empenhados em que o evento FAM durante dois dias, dia 6 e 7 de maio, seja um fim de semana de grande valia, não só para os amantes das atividades esportivas ao ar livre ou de turismo, e também da aventura de montanha e ecoturismo, mas sobretudo também promover a Vozela e a região. Uma feira que será realizada na zona industrial do Monte Cavalo e que contará com a apresentação de várias empresas ligadas ao tema e que englobará também um ciclo de conferências destinadas ao público interessado. Rui Ladeira salientou ainda que este será um evento de referência na região e que conta promover e dinamizar a restauração, alojamento e artesanato de Vozela. Vai ser um momento importante, que é a primeira edição da feira, que vai ser desenvolvida aqui na zona industrial do Monte Cavalo, em Vozela, em espaço fechado, em que cada um dos empresários vai apresentar aquilo que são as atividades, as áreas de inovação que neste tipo de esportes e turismo da natureza que estão à frente e que vão ser disponibilizados por cada um dos operadores. E, portanto, vamos criar as condições e o conforto para que a empresa Nómadas e os parceiros que vão estar a colaborar na montagem e na preparação desta feira que seja de grande valia. Importa dizer que não será só a apresentação e a possibilidade de fazer negócio e programar atividades com cada um dos expositores, mas também vai haver um ciclo de conferências falando daquilo que são as experiências, aquilo que são as referências, aquilo que são as áreas também da segurança necessária para este tipo de atividades e, portanto, tudo isso vai ser debatido, preparado e, ao mesmo tempo, Vozela vai ser, e ano após ano queremos que seja, uma referência naquilo que é os desportes da natureza, o motorismo da natureza, as atividades associadas ao turismo de qualidade, naturalmente empolgando e dinamizando os setores de atividade, como a restauração, o alojamento, o artesanato, tudo aquilo que é a economia que se gera com base na nossa matriz identitária de Vozela e daquilo que é a estratégia que também estamos a seguir e que esta empresa é uma das empresas que encontrou aqui o conforto para poder desenvolver não só a sua atividade económica, mas, sobretudo, também para se sentir acolhida e também bem atendida por aquilo que são os serviços que o município consegue disponibilizar e, portanto, vamos fazer este caminho conjunto de promoção do Conselho Vozela, do setor do turismo da natureza, mas, sobretudo, também de criar, como digo sempre, economia local e também ser mais um evento de referência na região. Rui Laveiro, presidente da Câmara de Vozela, a propósito desta primeira edição do FEIM, Feira de Aventura, Montanha e Ecoturismo de Vozela, numa parceria entre o município e a empresa Nómadas. No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Floresta, em Lafões, realizou-se, na passada segunda-feira, uma ação de sensibilização para crianças dos jardins de infância de todo o Conselho de São Pedro do Sul. No largo da Câmara Municipal, cerca de três centenas e meia de crianças puderam conhecer viaturas de prevenção e combate aos incêndios, assim como interagir com os elementos presentes de corporações de bombeiros, dos sapadores florestais, da proteção civil, assim como do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Tepublicana. Uma iniciativa que pretendeu alertar os mais novos para a defesa da floresta e sensibilizar para a proteção da natureza. A União dos Sindicatos de Viseu, afeta à CGTP, lançou ontem uma petição que já conta com centenas de subscrições para defender o interior do país, combater a desertificação e reverter o encerramento de serviços públicos, revelou um dos seus dirigentes. De acordo com o coordenador da União dos Sindicatos de Viseu e dirigente da CGTP, João Serra, esta tem uma campanha contra a desertificação do interior e pela reabertura de serviços públicos encerrados durante os últimos anos. O Museu Nacional Gravo Vasco quer aproveitar as comemorações do seu centenário para projetar a cidade e a região para a ribalta dos acontecimentos culturais e artísticos mais marcantes do país. No dia de hoje, assinala-se a data da publicação da sua fundação em diário do governo de 1916, mas o programa cumulativo inclui iniciativas que se prolongam por mais de um ano, com o objetivo de atingir vários públicos. Não temos a pretensão de agradar a todos ao mesmo tempo, mas temos a pretensão de que todos possam rever em pelo menos um ou dois eventos que estamos a programar, afirmou a Agência Lusa, o diretor do Museu, Agostinho Ribeiro. O responsável frisou que o grande objetivo é dar uma maior visibilidade a um museu, enquanto detentor de um importante acervo, sobretudo aquele em torno da pintura de Vasco Fernandes, Grão Vasco, nome incontornável da história da arte portuguesa. O Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana, através do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente e do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro no âmbito das Operações da Floresta Protegida 2016, está a executar ao longo desta semana, nos conselhos de Nelas, Sato e Mangualde, diversas ações de sensibilização junto das populações. Estas ações têm como objetivo alertar para a importância de procedimentos preventivos a adotar, nomeadamente sobre o uso de fogo, limpeza e remoção de matos e manutenção das faixas de gestão de combustível, constitucionalizando-o assim para a problemática da defesa da floresta contra incêndios e de incentivo às boas práticas e ao respeito pela natureza, salvaguardando também aí a sustentabilidade e o futuro da nossa floresta. As ações decorrem até ao próximo dia 20 deste mês. De acordo com o Plano de Atividades da Escola de Handebol da Associação de São Miguel do Mato em Volzela, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Volzela e também o Agrupamento de Escolas de Campia, realizaram-se quatro festantes no dia 1 de fevereiro e nos dias 3, 8 e 11 de março, realizaram-se festantes na Escola Básica de Campia e nas Escolas Básicas de Moçambes, Volzela e Queiré, respectivamente. Foram entregues os certificados de participação da Fração de Handebol de Portugal e da Associação de Handebol de Viseu a todos os alunos participantes. O balanço segundo a organização é muito positivo, pois os alunos demonstraram-se muito receptivos, com muito interesse, empenho e alegria na realização das diversas atividades.